Sem uma educação de qualidade, inclusiva e promotora de igualdade de oportunidades ao longo da vida e para todas as pessoas, os países não conseguiram alcançar uma real igualdade de género nem quebrar ciclos de pobreza. Temos de investir nas pessoas e priorizar a educação. Investir nas pessoas é investir na sua educação e também investir nas pessoas que asseguram a nossa educação. E por isso, nesta celebração do Dia Internacional da Educação, o livre saúde aos professores e todos os outros profissionais da educação que estão nas ruas a lutar pela nossa escola pública. A escola pública, centrada em cada um dos seus alunos, é o maior investimento que podemos fazer para o futuro do país. E para centrarmos a escola em cada aluno, nós temos de reduzir o número de alunos por turma. Temos de garantir que há muito mais assistentes operacionais nas escolas, de modo a assegurar as necessidades e acompanhamento de cada um dos alunos. E temos de voltar a dignificar as profissões da educação. Todos tivemos professores que nos marcaram e que foram essenciais para o nosso percurso. Temos de garantir que quem tem a vocação de ensinar vai para ensino e é professor. Para tal, é preciso atender às reivindicações dos professores que têm sido tão castigados nos últimos muitos anos e recuperar o tempo de serviço passado, rever o Estatuto da Carreira Docente para eliminar o travão administrativo da passagem dos quintos e sétimos escalões, garantir a vinculação de todos os professores de que a escola pública precisa, assegurar apoio no transporte e habitação a quem é colocado longe de casa, garantir formação e maior participação na gestão das escolas, reduzir a burocracia e permitir que quem ensina se concentre naquilo que melhor faz, que é ensinar e acompanhar cada aluno. E só assim conseguiremos combater o envelhecimento desta profissão e conseguiremos garantir que é uma profissão apetecível para os mais novos. A esta geração que já foi tão prejudicada pela pandemia e às gerações futuras devemos ser uma escola pública de excelência. Obrigada. Obrigada. Obrigada.